Qual que é o recorde de um filme que você viu mais vezes? É, Donnie Darko, meu filme favorito. Perdi as contas na vigésima primeira vez. Eu gosto. Como é que chama agora aí? Donnie Darko. 21? É, eu acho que foi 21, 20. Eu parei de contar ali na 17ª, 18ª. Gosto demais do filme. É mesmo? É, eu gosto de ver porque ele, cada vez que eu assisto, é bem diferente.